PANICAT E essa vai para todas as PANICATES do meu Brasil Adoro, chega, choro Vai! Eu tava mal na vida, fiquei gatinho no DVD Eu tô tirando onda, parece artista de TV Eu tinha uma kitnet, ninguém caía no meu frete Então eu resolvi vender na internet Depois comprei um frete, eu comprei um frete Agora eu tenho um fã clube e tô cheio de tiete Salve, salve galera, eu sou o Diego Moraes, o cara da Pegada Panicat Tô nessa casa aqui maravilhosa, fiz a minha estreia no Privilege Lounge Tá de parabéns, toda a estrutura da casa maravilhosa A galera sempre me recebendo muito bem Manda um abraço pra Magalhães Produções E parabéns mais uma vez, Privilege Diego Moraes, tamo junto Mulheres! Dedica essa música, aquela sua amiga, mentira Santinha Dedica pra ela, vai! A Santinha perdeu o juízo, tomou, mas já ficou louca Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo, tomou, mas já ficou louca Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca Com a garrafa de whisky é Santinha Com a garrafa de tequila Santinha Se acabou a bebida Santinha Let's go, baby! Com a garrafa de whisky é Santinha Com a garrafa de tequila Santinha Se acabou a bebida Santinha Abastece que ela desce, 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 desce E para parabenizar também A belíssima casa que é o Privilégio Lounge Estou honrado de estar cantando aqui pela primeira vez Com fé em Deus será a primeira de várias A casa é linda, muita gente bonita aqui Vieram nos prestigiar Vamos com tudo, espero voltar em breve Um beijo no coração de todos Alex, estamos juntos, parabéns pela casa É nóis A gente já perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A gente já perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Sai beijando de boca